Tricolores de toda terra, trazendo aqui pra vocês um corte da coletiva do Abel. Olha o que o Abel diz quando ele é perguntado do porquê do Natan não jogar. Por que ele não escalou o Natan na partida de ontem contra o Oriente Petroleiro? Veja aí a justificativa e diga o que vocês acham disso aí, a opinião de vocês. Estou perguntando e eu também tenho a curiosidade sobre a situação do Natan. Um jogador que chegou com uma expectativa grande, mas que não vem tendo muitas chances. Não sei se talvez por ele não estar treinando muito bem, ou por que a característica de jogo não está encaixando muito dentro daquilo que você está pensando pro time neste momento. Então se você me permite perguntar novamente sobre esse jogador. Obrigado. Não, o Natan está treinando muito bem. E ele não teve oportunidade, porque quando nós chegamos a essa forma de jogar, o titular está aqui. Então tem o jogo que você tem que tirar e segurar. Hoje não precisava arriscar mais nada. O Sanches mexeu muito bem. Ele adiantou os laterais e trouxe os pessoal de lado pra dentro. Começou a complicar a gente. Eu tive que fazer uma linha de quatro, na frente da linha de cinco. E nós conseguimos chance de fazer o quarto, o quinto. Mas não tem absolutamente nada. Vai chegar o momento dele. Pode ficar tranquilo. O torcedor também, né? Agora eu também só posso botar onze. Tem que ver isso aí, né? Feliz. Então, galera, não sei o que vocês acharam do que o Abel falou. Mas, na minha opinião, cara, pô, 3x0 no Oriente Petroleiro, e você não se arriscar contra o Oriente Petroleiro ganhando de 3x0, eu acho que é justamente em partidas como essas que é interessante você colocar o jogador pra dar ritmo a ele. Pra ele entrar, tentar buscar, fazer uma boa partida, de repente encontrar um golzinho, né? Além disso, mudar, tirar o ganso e colocar o Natan, teoricamente, você não tá mudando o esquema tático. Não tá arriscando. Você tá apenas trocando uma peça, um jogador por outro, que faz praticamente a mesma posição, e mantendo a estrutura tática. Então, assim, na minha opinião, eu discordo dessa justificativa do Abel. Não concordo com o que ele falou, né? De, ah, não vou me arriscar, porque eu acho que não arriscaria em nada. Pelo contrário, tiraria uma peça e colocaria outra. Mas da opinião de vocês aí embaixo, o que vocês acharam dessa justificativa do Abel aí pra não escalação, pra não colocar o Natan no jogo? As relações tricolores.